Então eu fiz esses novos vídeos de mandalas só para otimizar um pouco mais as técnicas dos meus vídeos anteriores, que eram um pouco longos, são inspirados no site Metapix, que eu aprendi nesse site. Então eu vou passar para vocês as técnicas mais importantes para vocês aprenderem a fazer cópias duplicadas, rotacionadas e também usar o menu Appearance e conseguir produzir esse tipo de resultado, que pode ser útil não só para criar mandalas, mas às vezes na criação de logotipos, de identidade visual, criação de padrões. Então ela acaba sendo útil, não é apenas uma criação de mandala. Vocês estão vendo a forma aqui que vocês vão ter que executar já no começo, aqui um outro tipo onde você tem um módulo central, tá bom? Então vamos começar primeiro usando o menu Appearance, tá bom? Aqui tem alguns exemplos que eu já estava fazendo, isso aqui fiz mais com linhas, dá para usar a tab, tablet também, né? A gente vai começar, então, abrindo um novo arquivo, vocês podem fazer no formato 15x15, não tem problema, é um formato bom, vou pôr aqui 150x150, vou deixar RGB mesmo, se quiserem uma resolução maior, podem deixar em 300 ou em 150, vou deixar em 150 para ficar um pouco mais leve o meu, tá? Se for imprimir depois, vou criar. Vamos começar. Bom, a primeira coisa é, a gente vai fazer algumas, a base, a estrutura base para a construção. Como vocês devem ter visto aqui, um dos desenhos, aqui nos exemplos, aparece esse exemplo central, é esse elemento central que a gente vai fazer primeiro, tá? Vamos pegar a ferramenta de linha, essa daqui, vamos clicar em qualquer espaço aqui, ela já vai abrir a caixa de diálogo, a gente vai deixar 90 graus, ok? E vamos deixar, como a gente tem uma folha de 15, aqui a gente pôs mais ou menos no meio, a gente vai pôr aqui 70 milímetros, mais ou menos já vai dar, olha lá, já deu. Daí agora, com a seta preta, clica fora, né? Pega a linha novamente, vai pôr exatamente onde aparecer a anchor aqui, no ponto embaixo dela, vai aparecer a anchor, clica duas vezes e agora a gente vai fazer um ângulo de 15 graus, tá? Para um lado, então vamos deixar 90 menos 75, olha lá, já fez. Agora a gente vai pegar de novo, pega a ferramenta, põe aqui no anchor, e agora a gente vai pôr 90 mais 15, que é 105, para formar nesse espaço aqui, 30 graus e 1 no meio, tá? Então já tem a primeira parte da estrutura, agora a gente vai pegar a ferramenta de círculo, a de elipse, vamos colocar aqui bem em cima do anchor, e para fazer o círculo do meio para fora, a gente vai apertar Shift e Alt ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Daí você consegue fazer o círculo assim e não arrastando para os lados. Vai abrir mais ou menos até lá, a parte de cima, tá? Daí vamos dar Command-C, Command-C, ou Ctrl-C no PC, aqui no Edit a gente vai dar Pasting Place, ou seja, ele vai colar exatamente em cima do outro objeto, e com o Shift e o Alt apertado vamos diminuir aqui esse novo círculo. Então é isso que precisa fazer, esse molde é a base, né? Então é a base importante para a construção desse tipo de mandala no menu Appearance, né? Precisa ter o guia do ângulo e tudo mais. Agora a gente vai selecionar todo ele, com o botão direito do mouse, vamos colocar aqui Make Guides, ou seja, vamos transformar esse desenho em linhas guia, o que é uma coisa interessante também no Illustrator, quando você quiser qualquer desenho seu que vire uma linha guia, não precisa ser só linhas guias verticais ou horizontais, você pode criar linhas guias a partir de várias formas, ó, que já fez, ó, criou as Make Guides. Então agora é uma guia de... para te guiar mesmo no desenho, tá? Caso a guia de você esteja sendo selecionada, vocês podem vir aqui em View e procurar por Guide e colocar Lock Guides. A minha já estava bloqueada, né? Então aqui se eu der um Lock, se eu colocar um Lock, eu consigo selecionar a guia. Mas como a gente não vai usá-la para selecionar, né? A gente vai colocar aqui em Guides Lock Guides, que elas ficam bloqueadas, tá bom? Agora a gente vai fazer uma coisa bem importante, que é fazer um pequeno desenho aqui, ó, numa pequena reta aqui em cima dessa linha guia. Então você vai clicar em cima do centro bem certinho. Só que agora vai deixar 90 aqui também. E vai colocar aí 20 milímetros apenas, porque essa linha é só para nos direcionar na rotação, tá? Ela vai estar em preto, mas você pode daí selecionar ela e tirar o preenchimento, porque ela vai estar ali. Só para a gente selecionar. Pronto, feito isso, agora já podem partir para o desenho. Todo desenho que a gente vai fazer, ele vai se concentrar nessa região superior aqui, aqui à esquerda, né? E depois vocês, quando forem complementando a mandala, vão poder descer um pouco aqui para o lado esquerdo também para fazer. Claro que você começa a ultrapassar os limites, começa a estragar, a abrir a estrutura, daí isso não é bom, tá? Mas pode produzir um resultado interessante, mas você perde um pouco o controle, tá bom? Então, eu vou fazer uma forma simples aqui, a princípio, só para vocês verem os três níveis que a gente vai usar de menu Appearance. O menu Appearance é esse aqui, ó, que vocês estão vendo que está tracejado, um círculo com tracejado em volta. Caso vocês não encontrem, é o Window Appearance. Ele abre aqui. Ele tem um canal, um FX, que são os menus de efeito que você faz na aparência, e a gente vai usar o Distort em Transform. Todos esses menus produzem aqui efeitos de aparência interessantes. A gente vai usar esse Distort em Transform e o Transform na sequência, tá bom? A gente vai usar três vezes ele para conseguir fazer a mandala. Eu vou fazer um desenho aqui usando essa parte superior. Eu vou fazer, assim, a princípio, só um desenho simples, usando a Pentoo mesmo, ó. Vou fazer aqui uma volta. Vocês não precisam se preocupar tanto com esse desenho nesse momento, tá? E vou fechar. Porque depois vocês vão poder consertar ele ou até fazer outros, tá? Então, primeiro, eu vou fazer um desenho bem simples, assim. E a gente vai selecionar junto com aquela reta pequena, né? Lembra aquela reta pequena que a gente fez aqui embaixo? Olha que ela está transparente. É bom você deixá-la transparente, sem preenchimento, sem cor nenhuma, né? Sem espessura, para ela não... Não com espessura, mas sem cor, né? Se é a espessura, né? Para ela nos guiar na rotação. Então, vamos selecionar as duas. Você vai dar a agrupar, né? Ctrl G ou Cmd G. E agora podemos começar pelo menu Appearance. Então, como eu falei, o menu Appearance, ele também... Ele aparece em outros lugares, né? Então, aqui em Effect, ele está aqui também, ó. Effect Distort and Transform Transform. Tá vendo? Ou então, você vai pegar aqui por ele, pelo menu, ó. Appearance, Fx, Distort and Transform Transform. Vejam qual é a melhor para vocês. Ele vai abrir essa janela. O primeiro efeito que a gente vai fazer é de reflexão no eixo X. Então, tem que deixar clicado. A gente vai fazer uma cópia só, a princípio. A gente vai duplicar isso para o lado direito, né? E aqui onde tem esses quadradinhos, a gente vai clicar no quadradinho do canto. Ó, ele vai dar um preview. Ele já fez. Esse é o primeiro. Você dá ok. Depois, logo em seguida, você já pode fazer o outro para depois trabalhar no design da mandala. Tá bom? Então, primeiro, aprendam os três níveis da técnica para depois trabalhar o design. Então, não precisa se preocupar tanto em fazer já o desenho que você quer, a cor que você quer. Fx, Distort and Transform Transform, Transform. Cada vez que você for aplicar um novo efeito. Se você tiver feito certo, vai aparecer essa mensagem. aplicar novo efeito, sim, aplicar. Ele vai liberar a janela. Agora, a gente vai fazer a cópia em volta, né? Em volta do círculo. Então, a gente vai usar o ângulo, né? Toda aquela estrutura que a gente fez em 30 graus, ela serve para isso. Vou colocar o ângulo. Vou colocar 11 cópias ao invés de 12, que seria a quantidade de elementos para um raio de 360 graus. Eu vou colocar 11, porque a gente já fez uma aqui, né? E agora, aqui na parte desses quadradinhos, a gente vai clicar no de baixo, ó. Porque daí ele vai considerar esse de baixo e aquela linhazinha embaixo. Vou dar preview, ó lá. Ele já fez em volta. Estão vendo? Vou dar ok. Então, primeiro a gente duplicou uma vez para o lado, agora a gente fez a duplicação em volta. Tá bom? Bom, vamos agora fazer o último nível, que é clicar no fx. Distort and Transform, Transform. Se não lembrar que é por aqui, vem em Efect. Distort and Transform, Transform. Aplicar novo efeito, isso é importante. Tem que aparecer cada vez que você for aplicar de novo. E agora, a gente vai fazer a duplicação para a parte do meio, né? Então, aqui a gente não vai mexer nessa parte de baixo, nem em ângulo. É só aqui na parte de escala, na parte superior. Eu vou deixar aqui 80. Você tem que deixar o mesmo número em cima e embaixo para ele não distorcer o desenho. E você vai dar preview. Se você já quiser colocar aqui o número de cópias 1, você vai dar o número de cópias. Já ficou interessante. Às vezes você pode querer assim, ah não, eu quero 85 para juntar um pouco mais um desenho no outro. Ou eu quero afastar, ó, aqui eu juntei, né? Eu vou deixar 90 mesmo, tá? 90, 90, só para a gente ver, ó. Agrudou demais, né? Então, eu vou deixar 80. 80, 80. E agora, como a gente já selecionou uma cópia, já está com o preview, você pode simplesmente selecionar aqui o número 1. E com as setas do teu teclado, aquelas setas aqui ao lado direito, as que vão, né? Tem duas setas, uma para cima, uma para baixo, uma para esquerda e uma para direita. Você vai aumentando o número de cópias. E aqui você já faz a estrutura da mandala, tá? É isso que vocês têm que fazer. Então, vocês viram que são três níveis de fx, né? De distortion and transform. Um primeiro que faz uma duplicação de eixo x, um que faz a duplicação no círculo e depois a duplicação para o interior da mandala, tá? Feito isso, a mandala já está pronta, a estrutura. É a mesma estrutura que vocês já executaram naquela mandala dos traços, né? É a mesma, né? Que faz triângulos também, tá? É a mesma coisa. Agora, assim, para você conseguir manipular e criar o design da tua mandala, você vai clicar duas vezes nela e vai perceber aqui que vai abrir essa linha, essa área, essa barra cinza, significa que está dentro do grupo. Então, tudo que você fizer agora aqui dentro vai aparecer e automaticamente vai multiplicar em toda a aparência do objeto, tá bom? Então, vamos ver aqui agora essa, ó, se eu quiser mexer aqui. Ah, eu não gostei, ó, tá vendo? Claro que você tem que cuidar, porque se você fizer isso, ó, ele já começa a estragar e sair fora da estrutura. Então, tentar trabalhar mais nesse triângulo aqui, nesse eixo, tá? Vou pegar a seta branca e vou, só para vocês verem aqui, ó, como eu vou alterar, ele já vai alterar em tudo. Tá vendo? E assim você vai criando a tua formatação como você preferir, tá? Aqui, ó, vou colocar... Ó, aqui você vê, ele já ultrapassou, ele já abriu a mandala, então isso não é bom, né? Então, vou pôr esse eixo para cá, vou fazer uma abertura aqui, tá vendo? Aqui vou clicar e vou converter em curva também, ó, para poder fazer essa curvatura. E assim você vai conseguindo desenhar. Você pode mudar a cor, pode pôr mais objetos, né? Ó, vou pôr um círculo aqui, ó, e já aparece em tudo. Uma vez dentro do... né, estando no grupo, você consegue fazer o que quiser. Agora vou pegar a tablet e vou começar a desenhar com o pincel aqui. Eu já tinha deixado um pincel. Tá, aquele que está selecionado, ele já está fazendo ali a... A bolinha, né? Mas deixa eu... Agora eu vou começar a desenhar. Vou pegar aqui o pincel que eu já tinha feito. Deixa eu ver se é esse, se não... Não está aparecendo aqui o que eu tinha feito. Vou fazer um... Vou criar um novo, ó. Lembra como a gente fez aquela vez o brush caligráfico, né? Ok. Eu vou criar tudo em pressure, né? Usando pressure, pressure, pressure. E aqui eu vou usar 1. Variação para 1 para não ficar tão grosso. E aqui eu vou diminuir a espessura de uso dele agora, tá? Então vou começar a desenhar, ó. Tá vendo como ele já começa? Ele já duplica. Vou pegar meu novo brush que no final eu não estava usando. Vou pegar uma cor. Ele não pegou a cor do traço, né? Deixa eu pegar aqui bem certo. Agora vai dar certo. Vocês podem criar desenhos também, caso queiram, né? Se você passar aqui da linha, o que vai acontecer? Ele abre. Daí já isso estraga a mandala, né? Agora, para esse lado de cá, dá para você fazer até. Porque ele já está formatado, então não vai dar tanto problema. É, aqui também você pode colocar para frente, para trás, deletar, né? Ah, não gostei dessa estrutura, então eu vou fazer outra estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu quero fazer uma estrutura mais pontiaguda, que venha para cá, para cá, para cá, e para cá. Eu consigo, posso trocar a cor dela, né? Aqui o contorno, mas posso inverter, né? Posso colocá-la para trás, no botão direito do mouse, sempre lembrando. Arranje, send to back. Aqui ele já vai. O problema é que a outra ponta, ele vai acabar ficando na frente do desenho, infelizmente, tá? Mas, daí, quando você não quer que aconteça isso, você pode jogar, porque a duplicação não vai para trás, né? E aqui, ah, eu quero tirar esse contorno dela. Vou deixar assim mais cinza para poder desenhar agora de forma mais livre, né? Então, vou pegar agora, de novo, a minha caneta. Agora, vamos desenhar aqui. Já constrói uma estrutura. Posso aumentar um pouco mais aqui, ah. Também, ó. Eu posso, aqui é uma coisa de composição, né? Vocês vão na composição tentando, entendendo como o desenho funciona e trabalhando nos espaços. Estão vendo? Ah, quero colocar mais uma forma. Pode colocar. Quero colocar uma forma irregular. Pode colocar também, ó. Ó, estou usando a pentu aqui. Para fazer uma forma. Vou deixá-la em amarelo, ó. Botão direito do mouse, né? Sent to back. Ela já foi para trás. Estão vendo? E assim você vai construindo a tua mandala, né? Você vai ajeitando ela, depois que você fez aquele procedimento inicial. É só design daí, né? É a parte boa, vamos dizer assim. De você fazer a decoração dela mesmo, tá? Você pode até, em algumas situações, pode até criar alguns desenhos, né? Você pode criar, quer ver? Então, se eu quiser, eu quero fazer uma asa ou alguma coisa para mais figurativa. Vou fazer uma asa ou alguma coisa para mais figurativa. Vou pegar aqui. Vou fazer um desenho de uma asa. Não, saindo aqui da ponta. E vou trabalhar essa asa aqui. O bom é que ela já vai construir. Olha, estão vendo? Ah, eu quero fazer, eu quero pintá-la, né? Agora, eu posso também pintá-la. É a única coisa que ela não vai pintar aqui exatamente, mas você pode pintar algumas partes e jogar por trás depois. Eu fiz essa área. Como ela ficou em cima do azul, vou jogar ela para trás do laranja, né? Na verdade, atrás do azul. Então, você vai pintando e vai conseguindo fazer. Mas aqui, nesse caso, às vezes é melhor fazer as áreas mesmo, né? Você já criar as formas ou usar a pentu. Vou fazer um círculo aqui. Vou pôr um preenchimento nele. Olha, ele já vai encaixar, tá bom? Então, é bem tranquilo, assim, é um trabalho bem interessante, porque o menu Appearance depois você pode expandir a aparência, pode fazer colocação de foto dentro, você pode fazer clipping mask. Então, ele é bem interessante mesmo para você criar algumas formas, né? E também a questão da rotação, ela acaba ajudando muito em algumas situações, né? Então, é uma técnica de Illustrator bem interessante para vocês. Pode ser usada no futuro também, tá? Vou fazer mais um traço aqui só para a gente ver. Um pouco mais de contraste, ó. Tá vendo? Então, às vezes você pode mesclar linhas com formas, né? Se não quiser fazer só com muita linha, como a gente já fez a outra, pode fazer mais com formas também. Eu fiz com bastante linha aqui, que eu queria mostrar as possibilidades de desenho para vocês. Mas eu posso limpar tudo e fazer uma coisa a mais. Por exemplo, começar com uma linha, né? Para gerar uma estrutura. Opa! Eu acabei saindo aqui, ó. Acho que eu deletei coisa demais. Aí. Deixa assim. Começar com uma linha. Aí depois preencher com formas, né? Então, vou pegar até a minha ferramenta. Vou fazer uma forma com lapisinho aqui, assim. Desenhando aqui em cima dessa linha. Vou pôr um preenchimento nela. Não estava selecionado, por isso que não pegou. Opa! Posso tirar o contorno também. Enfim, é bem tranquilo e bem interessante de execução também. Vocês viram que dá para chegar em resultados bem diferenciados, né? Se vocês tiverem paciência, dá para aplicar degradê, dá para fazer várias coisas. No centro, aqui também tem uma coisa interessante. Vocês podem usar essas ferramentas de arco, ó. Esses arcos de linha. Você vai desenhar aqui usando esse lado direito, ó. Você consegue fazer... Aqui agora está sempre o enchimento, mas, ó. Com a linha, você pode diminuir a espessura da linha. Tá vendo? E também você pode brincar com a... Fora essa questão da espessura da linha, você pode brincar com essas outras... Efeitos de espessura, ó. Que ele faz também. Tá vendo que ele muda conforme o... O jeito que você coloca a linha, né? Você pode fazer um arco para cá. É o acabamento, né? Você pode fazer um arco para cá também. Ó. Vou usar uma outra cor nesse. Para vocês perceberem o quão interessante é. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam fazer. Principalmente a parte inicial do vídeo. Para pegarem os espaços, né? Da execução da estrutura. Um abraço. Tchau, tchau.